Salve rapaziada, salve família, mais uma vez aqui na cidade de Palmares Eita Palmares, daqui uns dias eu vou morar aqui, que eu só vivo aqui agora Tô indo encontrar agora da minha equipe ali, ferro na boneca, olha ele tá piscando Contagem regressiva pessoal, pra ir pra 2K, ajuda de menor motovlog aí família Compartilha aí com a galera de menor motovlog, quem não é inscrito se inscreve lá Deixa aquele like, comenta lá, pra fortalecer o nosso canal Família, também queria pedir a vocês que quando vocês visualizar meu vídeo aí Quando vocês visualizar meu vídeo aí família, vocês deixam o like lá, tá ligado? Porque tem um monte de visualizações Porra, cachorro Porque tem um monte de visualizações lá e não tem aquele like esperado, tá ligado? Aí família, dá aquela força lá, deixa aquele like, comenta também, fortalecer o canal Porque você deixando aquele like, aí o YouTube vai entender que vocês tão gostando do vídeo Então ajuda lá de menor motovlog Estamos chegando já a contagem regressiva aí pra 2K, rumo a 3K se Deus quiser Mas já vai fazer a correria aí Já dos 3K Não é fácil Pra quem é pouco conhecido Feito eu Pra quem é pouco conhecido, né? É difícil Tem muita concorrência também Parei de dar aqueles graus Treinar de dar grau, tá ligado? Por conta do meu dedo, mas vou começar de novo aí O Blade dá uma parada, né, véi? Só que é dar grau só Aí eu vou agora partir pro lado de Paulista, véi Aê, Paulista! Dá aquele toque lá, véi Vamos junto aí, altos vídeos aí E tem vários vídeos aí também pra postar aí É... Aí chegamos na Praça Paulo Paranjos É, tem altos vídeos ainda lá que tá no computador Que ainda eu vou soltar De um rolê que foi pra Chechel Um rolê massa, véi Tem um rolê noturno E tem um rolê de tarde também, tá ligado? Muito massa, véi Vocês vão gostar E breve, breve também Tô... Voltando aí as atividades Só tô esperando melhorar aqui Nessa porra que não passa nunca Essa dor, véi E é isso aí, família Contagem regressiva 2K Conto com a ajuda de todos vocês É um apelo, véi É... Tô falando aqui de coração De humildade Pedindo aí Pra vocês darem aquela força E tamo junto Aí, farolzão vermelho Deixa eu ver se os meninos de ferro na boneca tá ali Eu vou pegar mais adesivos da minha equipe também E vou ter que entregar alguns Que ainda faltam, né? E é isso aí E também vai ter um evento agora em escada, né? Eu vou ver se dá pra mim ir Porque... Tá uma correria da gota, véi É... 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 E é isso aí, família Chegamos aqui na Praça Paulo Paranhas Valeu mesmo Tamo junto Ajuda de Menor Motovlog E... Sem vocês eu não sou nada Tá ligado? Dá uma força aí E aí, moleque É isso aí, família Ajuda nós lá E é nóis E... Ful...